Fala galera! VG na área trazendo mais um vídeo aqui pra vocês. Primeiro vídeo aí de 2023 comentado, né? Porque eu já tinha... eu trouxe vídeo aqui pra vocês na segunda-feira, no dia 2 de janeiro. Foi um vídeo aí na aventura. Começar aí mais um vídeo e já vamos abrir um baúzinho aqui, né? Vamos abrir um baú e também eu vou mostrar aqui a nossa primeira batalha, né? Nossa primeira equipe que enfrentamos e infelizmente perdemos, mas foi por pouquíssimo, pessoal. Eu tinha até feito... eu fiz 47k, ó, deixa eu explicar aqui. Eu fiz 47k na batalha. Foi... assim foi contra a Global Legion. Essa equipe aqui é uma equipe forte. Eu acho que é uma equipe forte. Mas a Brasil 1 aí também tá... tá bastante forte. Vamos pegar aqui as recompensas, né? Da batalha. Eu, inclusive, ia trazer aqui pra vocês, mostrar pra vocês, né? Também as recompensas, né? Da temporada, né? Quando acaba a temporada, mas o enfermento não deu pra... eu até gravei, mas não ficou muito bom não, ó. Vamos pegar aqui também as recompensas aqui do baú diário, né? Baúzinho azul. E eu também vou mostrar aqui a temporada, né? Acho que vocês já devem ter visto o passe da temporada, que também tá muito bacana, ó. Deixa eu mostrar aqui. É o visual da Easy e a pintura do supercarro roxo, também junto com a pintura do monociclo. E o visual, né? Esse visual aqui, ó. Deixa eu ver. Ah, não. Acho que não vai mostrar aqui, não. Vai mostrar mais para o final. Esse visual aqui, eu acho que... deixa eu ver. Caramba, cadê a cabeça dele? Eu vou mostrar o visual aqui pra vocês. É essa pintura aqui do monociclo e a pintura do supercarro. Cara, essa pintura vale muito a pena. Antigamente era, assim, há uns dois anos atrás. Mas ela era bem difícil de ser... era bem difícil, assim, de encontrar. Até na... pra comprar na loja era bem complicado. Era poucas pessoas que tinham essa pintura. O visual que a gente ganha na temporada, sem você comprar o passe, é esse visual aqui, ó. Deixa eu ter... o visual lendário é esse aqui, ó. Muito top mesmo pra quem aí não tem. Vale muito a pena. E do monociclo também. Essa pintura aqui. Muito bacana. Mas no vídeo de hoje eu vou jogar umas copinhas, né? Que inclusive eu tô... vou tentar fazer pelo menos uma lenda aí por dia. Então... acho que uma lenda por dia dá aí no mês 300 mil pontos. Pra quem gosta aí, pra quem entende aí de pontuação. Pontuar na temporada, eu... antigamente eu pontuava muito, assim, há uns... Justamente há um ou dois anos atrás. Vamos botar aí dois anos atrás. Mas eu fazia... cara, pontos... todo mês era... era 3, 4, 5 lenda. Mas aí eu comecei a... assim, perder o ritmo porque alguns jogadores deixaram de jogar... É... 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 deixar de jogar foram... não... tem alguns jogadores, né? Que foram banidos, mas sabem por que foram banidos, né? Se você usar alguma coisa no jogo, você, infelizmente... e... né? Se você usar... mesmo se for só coisa de... uma coisa... uma besteirinha... Você pode perder aí, né? A sua... a sua conta. Muito... é... sofrido. Mas... é... muito obrigado. Eu quero agradecer também a todos vocês aí. Esse vídeo foi... é mais pra gente... é... pra eu relembrar como foi também. Assim, vamos dizer assim. Pra agradecer a vocês o ano de 2022, que também foi muito bom no canal. Eu quero agradecer a todo mundo que acompanhou aqui... O... o... o canal, né? E os novos inscritos... tem... eu sei que tem... tem bastante gente também gringa, né? Eu... eu acredito... eu, né? Então... mas tem gente que pede vitória, vitória... Porque você não faz vídeo... é... você só faz vídeo em inglês... Vitória, você só faz vídeo... você não faz vídeo mais em português... Ó... é... infelizmente... assim... o YouTube é assim... Se eu postar um vídeo em inglês... Na minha visão... e se você for parar pra pensar... No YouTube também é assim... se você for parar pra pensar, né? Se o vídeo é em inglês... ele vai atingir... uma... maior quantidade de gente. Por quê? Porque o inglês, ele é... ele é a língua... é uma das... praticamente eu acho que é a língua mais falada no mundo. Deve ter outra... eu acho que é o mandarim, se eu não me engano. Mas se formos botar aí... uma língua mais entendível no mundo todo... é o inglês. É por isso que eu coloco... é... os... o título dos vídeos em inglês... é... músicas, né? Aí... com... essas músicas NCS... porque não dá... o YouTube não dá... é... direitos autorais... o vídeo... Às vezes não... tem música que o vídeo bloqueia em alguns países... não no Brasil, né? Mas... a maior parte é... é fora aí... do Brasil. Aí fica difícil... tipo... ah... o mundo todo... de... né... 8 bilhões... se eu não me engano... acho que a gente... O mundo, né? Chegou a marca de 8 bilhões... né? De... pessoas... então... é... se eu... se eu não postar... né? Pro canal crescer mais... eu tenho que... é... colocar o vídeo em inglês, né? A maior... vamos mudar assim... eu posso fazer assim... eu posso fazer... ah... no mês eu posso colocar... é... 5 vídeos em inglês... e 3 em português... vamos dizer assim... é... Possa ser que seja bom... mas é por isso que eu tô voltando... eu vou ver se eu volto... trazer esses vídeos em português... eu tenho até... eu ia fazer até um vídeo... no final do ano... em português... só que... não deu pra trazer, né? Foi meio corrido... então... eu não consegui trazer... mas... eu vou ver se dessa vez... eu consigo trazer... pelo menos um vídeo por mês... eu vou tentar... porque... eu tenho que... tá chegando no HCR3, né? Eu vou trazer vídeo dele... se chegar esse ano... eu vou trazer vídeo dele... é... primeiro em português... e depois em inglês... podem ficar tranquilos... eu vou ver se eu... eu não tô prometendo... mas vamos ver se eu consigo... eu... pretendo... se não for... se o primeiro vídeo do... do canal... do HCR3... for em inglês... o próximo... vai ser em português... que aí... o... o... o canal começou assim... né? em português... depois... em inglês... mas não se esquece... se você for novo aqui no canal... se inscreve no canal... deixa o like, tá? pra apoiar esses vídeos em português... que provavelmente... eles vão ser assim... talvez eles sejam os menos assistidos... por quê? Porque o público agora... né? Tá focado... é... com o título em inglês, né? O público é mais gringo... às vezes eles não entendem... eu coloco a legenda no YouTube... mas o YouTube às vezes... não coloco a legenda certa, né? Então... é por isso que eu... eu vou ver se eu... eu volto a fazer alguns vídeos em português... vai ter vídeo em português no canal... pelo menos... todo mês... eu garanto algum... pelo menos um vídeo... em português... bom... bom pessoal... muito obrigado a todo mundo que assistiu até o vídeo até aqui... um feliz... sim... um feliz 2023... um feliz ano novo, né? Feliz 2023... pra todos vocês... é... muito obrigado... e que 2023... o canal aí... né? a gente traga... vai ter vídeos diferentes aqui pra vocês... como sempre, né? Então... apoia o vídeo... deixando o seu like... compartilha ele... e comenta aqui embaixo... o que você tá achando... dessa volta aí... dos... dos vídeos... comentados... eu vou voltar aí... pelo menos um... um mês aí... todo mês... vai ter um vídeo... comentado... beleza? Muito obrigado a todo mundo que assistiu... valeu... falou... e até a próxima... tchau!